Quem vai começar o vídeo hoje, não sou eu não. Escute aí. Pessoal, mais uma vez, infelizmente, os aplicativos de transporte estão em risco, não é, pare? Kim Kataguiri, acho que todos vocês conhecem, né? Deputado Federal. Tá. Acabou de fazer aí um vídeo falando sobre Uber, iFood 99 e Rappi em risco. E ali, Veta Bolsonaro. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Já fiz vários vídeos aí mostrando pra vocês, mas eu vou falar de novo. Nessa época de pandemia, os senadores votaram uma lei, né, agora devido ao regime especial aí, o regime jurídico especial, o Senado votou que os aplicativos devem repassar 15% a mais pros motoristas. Esse foi um projeto de lei que foi feito, mandado pros deputados. Os deputados retiraram esse trecho do projeto de lei, dos 15% a mais, pra nós motoristas, que as empresas têm que repassar. Bom, já pra evitar alguns comentários aí, a gente sabe, todo mundo aqui sabe, que as empresas não pagam mais aquela porcentagem ao motorista. Que hoje a gente ganha por preço fixo, que hoje a gente ganha por quilômetro e por minuto. A gente sabe que a conta é outra. Mas já que os senadores fizeram esse projeto de lei, e com base naquela informação de que as empresas de aplicativo repassam em porcentagem aos motoristas. Então eles entenderam que as porcentagens que Uber, 99, iFood, Rappi e outros aplicativos aí, estão mordendo, abocanhando uma parcela muito grande das viagens que a gente faz. Isso eu já mostrei pra vocês também aqui no nosso canal falando de Uber, que realmente a conta é muito grande, acima de 40, 50%. E o que que acontece? Tudo isso foi levado já pros deputados e eles retiraram. Agora voltou para os senadores e eles recolocaram esse texto e estão encaminhando pro veto ou então pra sanção do presidente. E o Kim Kataguiri, ele fez um vídeo agora de pouco aí, tá com 23 mil visualizações. Ele acabou de fazer esse vídeo pedindo que o Bolsonaro vete sobre isso. E você viu como que ele começou o vídeo, né? dizendo que as empresas de aplicativos serão prejudicadas. Eu digo pra vocês, e vocês sabem muito bem, que o nosso canal aqui, ele é voltado mais para o motorista. E eu defendo que realmente as empresas estão abocanhando muito de nós. Vamos seguir. O Senado colocou isso daí, mas a gente conseguiu retirar na Câmara. Aliás, foi um excelente relatório do deputado Henrico Misaz. Henrico Misaz. Ele é um excelente advogado que relatou esse projeto na Câmara dos Deputados e ele retirou essa modificação do Senado com a seguinte justificativa. Olha a justificativa. Interferência dessa natureza nas relações contratuais deve ser evitada. A alteração abrupta do equilíbrio contratual e a modificação da alocação de riscos pode implicar repercussões não previstas pelo legislador em prejuízo dos próprios motoristas ou de consumidores. em prejuízo dos próprios motoristas. Quer dizer, o Senado está aprovando que as empresas têm que repassar um valor maior para nós e isso traz prejuízo para nós. Você sabe por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque se for desse jeito, se não for para ganhar 30%, 40%, a Uber vai embora do Brasil. É por isso que ele está falando. E se a Uber for embora do Brasil, vai prejudicar os motoristas. Ora, não tem outras empresas aí chegando? Tem muitas empresas chegando aí com valores muito menores do que esse 30%, 40%. E eu não falo só das empresas nacionais que estão chegando. Tem muitas empresas locais já em funcionamento que o valor retirado ali do motorista é muito menor. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Para todos? Tem muitos motoristas que não receberam. Muitos. O médio acima de mil reais. Conta aqui para nós aqui se é acima de mil reais mesmo. Desconto em consulta médica. Quer dizer, as empresas já fizeram muito. Muito por nós motoristas. Então elas podem continuar cobrando 30%, 40%, 50% que não tem problema. E se isso for vetado pelo presidente, vai favorecer a nós motoristas. Bom, esse projeto de lei é a PL 1179 de 2020, que deve ser tomara que seja sancionado pelo presidente para favorecer sim a nós motoristas. Porque o que está acontecendo hoje, muita gente não sabe. Eu já até sugeri, já fiz um comentário lá no canal do Kim Kataguiri, para que ele pudesse, se ele quiser vir conversar comigo, eu vou explicar exatamente como funciona o sistema para nós aqui motoristas, que estamos no dia a dia, lutando aí, dia, trabalho à noite. Vocês sabem disso. No momento eu estou parado por causa da pandemia. Mas logo, tão logo, eu quero ver se já na semana que vem eu já estou voltando. E olha, vou falar para vocês, hein. Esperamos sim que o presidente sancione esse projeto de lei, para que a gente possa sim ganhar pelo menos um pouco a mais. A conta não é bem essa dos 15%, mas certamente vai favorecer a gente. E ele está pedindo aqui, né, que o presidente... ...de arrogância fatal, que pode, nesse momento, nesse projeto, 111 PL... 111 de... é, 111, perdão. PL 1179 de 2020, pode ser vetado pelo presidente da República. É isso aí. Mas pode ser sancionado também. ...apertar ali os deputados da base para pressionar o presidente da República e o próprio presidente para vetar esse trecho. Vamos pressionar o presidente para vetar esse trecho. Agora, nós aqui, vamos também pressionar para que seja sancionado e favoreça, sim, a nós, motoristas e aplicativo. Eu me levantei para falar sobre isso, porque realmente não dá, né. O Kim Kataguiri, gosto muito dele, acompanho ele, sei que ele tem boas ideias, sei que ele não torra nosso dinheiro. Depois que eu vi lá no canal do Marcelo Brigadeiro, que ele explanou sobre Kim Kataguiri, vi que ele não gasta à toa o nosso dinheiro. Isso é muito importante, gosto muito dele. Só que, sinceramente, gente, uma empresa chegar a levar mais de 50%, até 60%, em alguns casos, das viagens, realmente, eu vejo isso como uma exploração não dá mais. Então, os senadores já, inteligentemente, foram lá e fizeram isso e a gente agradece muito. Vamos pensar que o presidente vai, sim, sancionar isso, favorecendo a gente e, é lógico, a Uber vai ter que se coçar.